Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começou mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu estou um pouco desanimada porque foram por algum motivo, né, gente? Vamos dizer assim, porque o bebê tomou vacina de dois meses e a gente acabou de chegar e eu resolvi gravar para vocês. Eu ia gravar lá na hora, mas eu não tive coragem de gravar, tá bom, pessoal? Por isso eu decidi gravar um pouquinho agora para vocês para ver se ela vai ter reação e acompanhar um pouquinho aí, tá bom? Não gravei lá, vocês me desculpem porque eu não tive coragem de gravar ela sendo furadinha, né, gente? Porque essas vacinas são as mais chatinhas, que é as de dois meses, se repetam mais duas vezes, enfim. E eu vou gravar um pouquinho aqui do que foi acontecendo para vocês, tá bom? Eu também não gravei lá, gente, porque na hora que ela começou a tomar vacina eu comecei a chorar porque a gente não gosta, né, gente? A gente sabe que é por bem deles, mas, enfim, a gente não quer ver nosso bebê chorando, né, mas é isso. Então bora lá para o vídeo, gente. Pessoal, aqui a gente tem acabado de chegar lá da clínica, tá bom? Aí ela já estava muito sonolenta, continuou dormindo. Peguei, tirei a roupinha dela, deixei ela só de camisetinha, coloquei essa camiseta nele, deixei ela só de fralda e fiz com pressa de água fria para colocar na perninha dela. Como vocês podem ver aí, eu molhei uma fraldinha e coloquei na perninha dela, aí eu vou estar mostrando para vocês. Aí foi a que ela tomou só numa cuxa, ou seja, essa daí eu acho que é a mais que dá reação, que é a mesma que ela falou para mim que essa daí era a mais que dá reação. Mas eu estou nem tonto, né, gente? Como vocês podem ver, ela até se assustou, eu acho que estava um pouco endolorido o local, né, gente? Mas enfim, ela tomou as vacinas, ela tomou, ia dar meu dia, gente. Assim que a gente terminou lá, eu, assim que ela tomou as vacinas lá, eu peguei e dei paracetamol para ela. Assim que a gente saiu de lá dentro da clínica, eu tinha levado paracetamol na mochilinha dela, aí eu dei para ela lá também. E dei antes também, antes da gente ir, uma hora e, se eu não me engano, foi duas horas antes da gente ir, e eu dei para ela também paracetamol, que foi paracetamol B. Mas como vocês podem ver, gente, eu estou fazendo alguns exercícios. Aqui ela estava dormindo, gente, mas eu fiquei fazendo esse exercício. E é tanto que eu fiz a madrugada tudo esses exercícios na perninha dela para ajudar, né, gente? Quando ela acordou, ela acordou um pouco chateadinha porque ela só teve de chorar duas vezes, gente. Porque eu acho que era o músculo da perna dela que estava entrevada. Aí eu fiz esse mesmo movimento na perninha dela, aos poucos, para ela ir desentrevando. E quando foi, isso aconteceu às seis horas da noite, gente. Quando foi sete e meia, ela não estava mais sentindo nada, pessoal. Por incrível que pareça, nada. Já estava bem de boa mesmo, rindo normal, sem churros, sem nada. Parece que nem tinha tomado vacina, pessoal. Eu nem acreditei. Como vocês podem ver, eu ainda estou fazendo, gente. Eu uso exercício na perninha dela, mas ela estava dormindo, tá bom, pessoal? Mas tem que fazer com bastante calma e devagarzinho para não machucar a perninha, né, gente? Aqui, ó, gente, ó, como vocês podem ver, ó, não está inchado, não está vermelho local. Eu creio que tinha sido uma por conta das compressas de água fria que eu fiz isso aqui. Gente, ela tomou vacina ontem, pessoal, dia 27. Hoje é dia 28. É 11 e 12 da manhã, né, gente? E, graças a Deus, nada de reação por aqui, nem ontem, nem hoje também. Oi, gente. Oi. Tá com sono isso, gente? Gente, durante a noite, ela passou bem de boa, graças a Deus, a madrugada também, pessoal. Só quando deu 6 horas da noite, ela mexeu a perninha, aí eu acho que era o músculo da poxa que estava um pouco entrevada, ela começou a ficar chorando de Deus, sabe? Quando foi 7 e meia, ela já não estava recebendo mais nada. Então, a única coisinha que deu só foi isso mesmo, porque já hoje, já no outro dia, pessoal, que é hoje, ela não está nem com vermelhidão no cantinho das vacinas, não está inchada, não está nada na dele, ela está super de boa, graças a Deus. Então, foi muito maravilhosa essa vacina de dois meses. Graças a Deus, pessoal, nada de febre por aqui, não teve febre. Depois eu vou gravar um vídeo detalhado falando se ela teve reações ou não, deixando várias dicaszinhas para vocês passarem de não ter reações quando tomar vacina. E, enfim, foi muito toque. Espero que as próximas também sejam assim. Porque nada de febre por aqui, nada de reação nenhuma, pessoal, nenhuma mesmo. Foi uma glória de Deus. Ela dormiu a noite toda, super de boa. Eu dei paracetamobaby, gente, para ela, antes dela tomar a vacina e após ela ter tomado a vacina. E dei já à noite também. Ou seja, de seis em seis horas, eu dei. Depois, como eu falei para vocês, eu vou gravar um vídeo detalhado falando para vocês, tá bom? Explicando tudo direitinho, tá bom? Então, é isso, meus amores. Gente, eu não gravei lá para vocês porque eu fiquei com muita pena dela na hora e nem lembrei de gravar a Yora. Também não tenho coragem de gravar o sofrimento da minha bebê, né, gente? Não tenho nada contra a quem grava, tá bom, pessoal? Mas eu não tenho coragem, tá bom, gente? Mas, enfim, eu ia gravar para vocês, só que eu não tive coragem na hora. E é isso, gente? Olha lá, que desgorda. Eita, oi! Ela está só de fralda, pessoal, porque aqui está muito calor. Aí, por conta do calor, deixa ela só de fralda durante o dia, gente. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí das vacinazinhas, das reações, né? Os dois meses da vacina, os dois meses da minha bebê, enfim, é isso. Olha, gente, ela está bem de boa. Acabei de dar banheira e ela está bem de boa mesmo. Está dormindo agora. Ah, gente, já que ela acabou de dormir, agora eu vou falar para vocês. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar para vocês foi que ela chorou lá na hora que tomou as vacinas. Só que ela chorou na última vacina, foi uma na boquinha e três furando. Duas ela não chorando. A última que foi só a da reação aqui, é a mais que da reação mesmo, que é só... Que eles estão só ela mesma na coxa. Ela chorou essa, ela chorou bastante mesmo. Aí, depois ela se calou e a gente veio para casa. E foi esse o vídeo, gente. Um vídeo um pouco triste para mim, né? Porque a gente não gosta de ter beijos da gente, sempre estudiado, né? Mas a gente sabe que é para vender, né? Enfim, acho que eu já falei isso nesse vídeo. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.